Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a um novo episódio de Car Mechanic Simulator e à nossa frente meus amigos, eu sei que não parece muito, mas está um McLaren 650S que nós descascámos no episódio de segunda-feira, está aí o link na descrição, assim como o link para comprarem este jogo diretamente com 3% de desconto utilizando o meu código errado. Vem até lá, compra e começa a divertir-te, não te vais arrepender, o jogo está fantástico. Malta, sem mais demoras, vamos lá pôr o nosso amigo no ar e vamos começar a montar o nosso pequenote. Pois é, então o que é que acontece? Hoje vou fazer ao contrário, vou montar a falar com vocês e depois vou tratar do motor em time-lapse e montamos o motor, tratamos do carro e vamos experimentá-lo. O que é que parece? Parece-te bem? Desde já obrigado pelo feedback no último episódio e desde já também vos peço desculpa por não ter caído o episódio ontem. Ora, vocês sabem que eu estive em stream, temos estado sempre em stream, ontem não houve stream porque eu estava completamente arrasado, estive fora o dia todo, nos dias anteriores tinha dormido ou tinha estado praticamente de direta do domingo para segunda e depois estive também, dormi apenas de segunda para terça, dormi apenas 3 horas e estive o dia inteiro fora a trabalhar. Não foi fácil, pelo que não consegui de todo gravar Car Mechanic Simulator atempadamente para sair amanhã, por isso ficamos aqui com um dia entre aspas atrasado, eu disse que ia sair pelo menos 3 episódios de Car Mechanic Simulator. Nesta semana não vou falhar nisso, no entanto falhei ontem, peço-vos desculpa, amanhã então tratamos ali do Interceptor. Por isso que não te faz embora, espero que te divirtas com este episódio, eu vou estar aqui a montar isto, vai estar absolutamente épico e desde já vamos falando sobre algumas coisinhas que vão acontecer aqui no canal. Já sabes que eu gosto imenso de fazer estes vídeos para vocês, porque sem querer vamos tratar aqui da suspensão, já vamos fazer isso, enquanto ele trata da suspensão ou melhor, enquanto a suspensão se vai montando, nós vamos falando também. Há para aí montes de cenas novas a acontecer agora, em termos de simulação e vocês sabem, principalmente para a Playstation 4 e tudo mais, e vocês sabem que eu tenho tenho o meu cockpit, tenho a minha cena toda, mas os meus controles não funcionam para PS4. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Eu amanhã à tarde vou à Simetic pescar um novo cockpit, é verdade, uma nova parceria, eu depois falo com vocês sobre descontos, tudo, pronto, tudo aquilo que vocês quiserem saber. Desde já passem em simetic.com, passem por lá, simetic.com, procurem só simetic no Google, vai aparecer, já vi que falta-me comprar aqui um braço inferior, passo simetic, tal e qual como estou a dizer, com capa, acabando em capa inferior, eu acho que é este, não é? Penso que sim, espero eu que seja este. Vão lá espreitar o que é que eu estou a falar, vou ficar já com uma ideia do que é que vai acontecer e o que é que isso vai trazer ao canal? Vai trazer a possibilidade de eu ter dois simuladores montados em simultâneo, um para PC, ou melhor, vou ter, exatamente, vou ter dois simuladores montados em simultâneo, em que um vai estar todo preparadinho para poder montar o T-150 ou outro que eu possa vir a ter por parte da XNG. Nada disto seria possível sem vocês, desde já, muito obrigado, pá, sem qualquer tipo de dúvida, vocês são o principal culpados de tudo o que acontece aqui e obviamente tudo o que acontece também é pensado para trazer conteúdo para vocês e então vou ter a possibilidade de ter montado dois cockpitos, um vocacionado mais para o PC e outro mais para PS4, o que vai ser fantástico para depois trazer o GT Sport. Vocês já sabem que já saiu o GT Sport, eu ainda não trouxe absolutamente nada, Project Cars também ainda não fiz nada com ele, há a possibilidade de eu conseguir arranjar também para a PS4 e pronto, todos esses jogos, tudo o que está a acontecer agora de simulação, que eu não estou a trazer, simulação entre aspas, não é? Porque simulação é o iRacing, é o F1 2017, é o A7 Corsa, por aí fora, mas temos aí jogos novos de carros que eu quero muito jogar, mas não tenho controles para o fazer, irás estar a fazer tipo Forza 7, um deles também, Forza 7 ou, isto porque os meus pedais atuais não são compatíveis, mas eu tenho como vocês sabem, aí para montar os pedais da Fanatec, os V3, por isso assim que isso aconteça, que eu possa montar os meus pedalinhos da Fanatec, já podemos jogar montes de títulos, tanto para PC e para Playstation, não, porque para jogar pela Playstation tinha que arranjar uma nova base, a base que é exclusiva da Playstation 4 para, para, da Fanatec aliás, por isso, e eu não tenho isso obviamente, mas só o facto de montar os pedais da Fanatec já me vai poder trazer, ok, já me vai trazer uma possibilidade gigante de jogar uma série de jogos na, espera aí, que dá o quê? Cube, né? Uma série de jogos no PC que eu não consigo jogar agora, por exemplo, Need for Speed 2015, o próprio Forza Horizon, o Forza 7, o Project Cars dá para jogar por acaso com os meus pedais, mas tendo os outros é mais compatível ainda, e pá, pronto, uma série de situações pessoal, vai ser bacana, vai ser espetacular, o que é que isto vai trazer também? Novo vídeo do setup, é verdade, vamos ter pelo menos dois vídeos, um do unboxing e montagem dos pedais, e o outro, da montagem completa do novo simulador, por isso vai ser brutal, esperem por isso, estou a contar amanhã à tarde, então, ir buscar o meu novo bichinho, e no fim de semana já podemos, já posso partilhar com vocês a montagem do cockpit da Simetic, e dos pedais, no sítio certo, o volante, essas chegadas todas. Isto vai ser fixe, o canal está a precisar, assim, de uma lufadazinha de ar fresco, e vai ser porreiro, vai ser muito porreiro, e espero que vocês gostem, sinceramente, vou tentar lançar os vídeos sábado e domingo, porque o simulador não pode estar parado, simplesmente não pode estar parado, porque vocês sabem que todos os dias a gente tem feito streams, ontem não deu, hoje à noite vamos estar a fazer stream, vamos estar a fazer stream como sempre do Fórmula 1, o nosso campeonato de Fórmula 1, temos estado bastante bem, sacámos um segundo resultado, um segundo lugar na última corrida que fizemos, foi fantástico, e desde já se estás a perguntar onde é que essas corridas têm estado a acontecer, porque tu não tens visto nada no YouTube, então, digo-te já que deves seguir o canal na Twitch, em twitch.tv.radweezel, muito simples, vai até lá, estou por lá todos os dias em stream, a partir das nove e meia, dez da noite, o mais tardar, ui, bielas, bieletas, oh my fucking God, nunca tinha comprado esta merda, meu, biele, bieletas, dispensão traseira, 4WD, oh my God, vamos ter um carro com tração as 4, rear wheel drive, RWD, se fosse 4WD, era 4WD, aqui é rear wheel drive, peço desculpa, enganei-me, malta, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma série, comprei uma série de material para terem em stock, para não ter que estar a chatear-me, a comprar, estar sempre a comprar, não há necessidade agora de andarmos tipo, ai ai ai, o que é que vai ser preciso agora ou não, temos montes de dinheiro, por isso fiz o investimento de comprar uma série de, este material básico, que é sempre basicamente, um material básico que é sempre basicamente preciso, para basicamente montar os carros, não é, então comprei esse material, para pronto, não me chatear, ter em stock e chegar aqui e apenas fazer as montagens e não perder tempo, já aprendemos muito, não é que eu saiba já tudo aqui, nem pouco mais ou menos, mas como também, ao fim ao cabo aqui a montagem é, parece, nós clicamos desde que tenha em stock, monta e vai, é daquelas coisas, não é, não é preciso estarmos aqui, ai agora vamos estudar aqui o caso, vamos ver, este carro leva uma, pronto, não é, ok, temos a cena em stock, vamos usando, se estivermos em stock, ele diz-me qual é que entra e é só escolher e dar a ordem e está montado e seguimos a cena sem perder muito tempo, por isso meus amigos, o canal está a bombar, parece que não, mas está a bombar, eu não estou a dormir, eu sei as coisas que estão a acontecer, em termos de simulação, os jogos novos estão aí de carros, vai sair também o Need for Speed Payback, que eu vou trazer de certeza, é pá, mas o meu problema é sempre, se eu tenho volante e pedais, custa-me boé, neste momento, estar a fazer esses jogos com comando, meu, eu tenho comando da Xbox, tenho tudo, meu, mas custa-me, percebem, custa-me muito mesmo voltar atrás ao comando e estar a fazer aquilo com o comando, porque é pá, não consigo, eu não sou mau piloto, não sou nada mau piloto, no meu entender, tenho muita experiência de sim racing, e pá, e sempre que vou para, sempre que vou para os controles, só dou barraca, pá, e para dar barraca, já não estou disposto a dar barraca, eu gosto de fazer as coisas direitinhas, certinhas, sem stress, bem, e tu, vai estar desse lado para acompanhar essa cegada toda, por isso fica atento, a partida na próxima terça-feira também, vou estar no Colombo, penso eu, na Vorten do Colombo, se não me engano, penso eu que é isso, para a apresentação do GT Sport, por isso passa por lá, eu depois vou falando com vocês para não estar a dizer nenhuma agenda. Bom, meus amigos, vamos comprar os jantes e os pneus para este carro, ele leva, pelo aquilo que eu estou a ver, jantes de 19 provavelmente à frente e jantes de 20 atrás, à frente leva 235, 35, 19, vamos fazer isto com um ar moderno 6C, portanto, 235, 35, 19, com um ar moderno, coisa, vamos lá embora, primeiro para os pneus, vamos lhe comprar um pneu desportivo, talvez, ou um pneu de competição, já, vamos lhe comprar um pneu de competição, e vai ser 1, 19, 2, 235, 35, é isto, não é? Já, sem mais demoras, pouca, compras, e depois vamos comprar, quais é que eram atrás, quais é que leva atrás, leva, não era aqui que eu queria vir, é, era aqui que eu queria vir, mas queria que me mostrasse pneus na questão, ars, não, estás a brincar comigo, não é? Pois, porquê é que não aparecias logo, não, Pinto? Bom, então temos os 305, 30, 20, 305, 30, 20 e o ar moderno a 6C, ok, então vá, vamos lá, vamos lá comprar, está quieto, estás a dar cegada porquê? Estás a dar cegada porquê? Vamos comprar na mesma pneu de competição, 2 de jante 20, do 305, não é? Caralho velho, e altura 30, é isto, não é? Acho que sim, vamos comprar a jantola a condizer, portanto é um ar moderno 6, é qual, 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 clássico, não, moderno, qual é que é? Moderno, moderno 6C, acho que é este mesmo, não é? Já, é este, por isso levamos 2 de 19, pode ser só aqui com ligeiro coisa, e 2 de 20, 2 de 20 com um bocadinho mais de fora, 3 mil paus são engentes, 3 mil parrecos são engentes, meus amigos, eu tenho um ganho até pico com a voz assim, opa, não era nada disto, peraí, monta, vamos montar então os 19 primeiro com 235, ok, claro, como temos só um pneu de 19, obviamente ele vai logo buscar o pneu de 19, opa, a sério, muito bom, por isso meus amigos, espero que estejam a curtir aqui o episódio, já sabem, amanhã se tudo correr bem, sai o episódio da desmontagem e montagem todo no mesmo episódio do MM Interceptor, do Ford Falcon, do Mad Max, esta foi basicamente a ordem de escolha dos episódios que vocês tiveram durante o fim de semana, eu fiz este compromisso de vos trazer mais o Car Mechanic Simulator, é algo que eu adoro fazer, venho aqui, estou a falar um pouquinho com vocês, na boa, a montar as nossas cenas, a conversarmos, a aprendermos um pouquinho sobre a mecânica, sobre os próprios carros, este McLaren, que é um espetáculo de carro, meu, eu no outro dia falei no valor e vocês, claro, sempre assertivamente, foram imediatamente ao comentário ajudar, eu falei um valor estuprofúrdo e estava a brincar, como é óbvio, este carro é um carro que pode valer entre 200 e tal, 300 e picos, mil euros, é um espetáculo, o carro é lindo, ao vivo, é daqueles carros que vocês não dão assim muito por ele, tem umas linhas sóbrias, KB, mas depois, pá, é um autêntico monstro na estrada, pá, tem performances absolutamente incríveis, comprovadas nos melhores circuitos do mundo, como é SPA ou Nürburgring, no World Nords Life, a versão antiga de Nürburgring, que entra dentro da floresta do Norte, é pá, é um circuito com 20 e qualquer coisa quilómetros, que vocês bem conhecem também das nossas cenas do iRacing, é pá, é pronto e acho que isso, aquilo que eu falei do novo cockpit, desde já a marca Simetric, obrigado por se ter associado aqui ao canal, já era uma parceria que nós estávamos a trabalhar há algum tempo, desde os tempos da AB Racing, a Simetric está desde a sua criação praticamente aqui com a AB Racing e agora, claro, com o canal foi muito mais fácil de chegar e conseguir um bom negócio com eles, para vocês, como eu vos disse, ainda não temos nada acordado, eu amanhã vou buscar o material e vou falar com o dono, para poder perceber o que é que pode ser vantajoso para vocês, o que é que me falta montar aqui, falta o rolamento, por isso é que ele não me deixa pôr a roda e falta também a tampa do cubo, ok. E agora sim, dá para colocar o aro, vamos colocar o, não, não era este, não era este, calma, vamos colocar o aro, onde é que ele está, 235, este aqui, exatamente, jante mais pequenino à frente, 19 à frente e 20 atrás, bem espetacular. Depois, já sabem como é que vai ser, vamos buscar, aliás, até, não, tranquilo, podemos montar as rodas, em seguida vamos buscar as máquinas para arranjar toda a carroçaria e vamos pintá-lo. A minha cor, eu não sei o que é que é que é de fazer, não sei se é de manter aquele azul bonito, lindo, que eu por acaso escolhi para a thumbnail do episódio de segunda-feira, não sei se é de manter essa cor ou não ou se vou para um laranjão mesmo, aquele laranja mesmo McLaren, se calhar vou mais pelo laranja, o azul também é bonito, mas acho que vou para um laranja e pá, o carro está a ficar já um bocado monstro. Aqui já tinha conseguido montar tudo certinho, portanto apareceu logo certa cena. Acima de tudo, o meu interesse em ter isto, os dois cockpits, é realmente trazer conteúdo para vocês, porque eu não preciso nada, nada, nada de outro cockpit, nada mesmo, zero. Sabem que o meu tempo é super limitado, por isso vai ser um esforço tremendo até poder usar o cockpit e trazer todos os jogos que estão por aí a acontecer em termos de simulação automóvel. É pá, mas vou tentar, vou tentar fazer isso, não quero dizer que seja sempre em... Olhem só, estão preparados? Nem vos vou mostrar já o carro todo arranjadinho. Vamos só limpar o interior e já está tudo limpo. Como eu ia dizer, só para terminar, não quero dizer que seja tudo em episódio no canal, porque acho que vão ter muitos modos de carreira, como é o caso do A7 Corsa, ou melhor, do Project Cars 2 e do próprio GT Sport, todos eles vão ter modo de carreira, assim como também o Forza 7, não é Forza Horizon, o Forza Motorsport 7, não quero dizer que a gente vá fazer tudo em episódio, portanto temos as lives, vamos fazer lives também disso, ok? Vamos arrancar e vamos conseguir avançar muito mais na história. Se os vídeos tiverem feedback, então pá, obviamente aí sim talvez pensaremos trazer em série no canal de YouTube. O canal de YouTube que estará sempre na linha da frente da nossa preferência em termos de lançamento de vídeos. Deixa-me só descascar aqui, porque temos a Twitch para as lives e temos o canal de YouTube que é fundamental e eu não vou largar nunca. Isso é o mais importante de reter nesta história toda, desta aventura na Twitch agora. Nunca vou deixar de descurar o canal de YouTube e vocês têm visto que tem estado sempre a aparecer vídeos, 2 vídeos, 3 vídeos por dia no canal sem stress algum. Sejam, tenham 100 views, que tenham 2000 views, eu continuo a fazer as séries que eu estou a fazer. Obviamente não ponho todos os dias, não consigo gravar todos os dias sequer, mas estão a acontecer. Bem, cá temos o nosso McLaren. Vamos montar o resto das peças que faltam. Vamos lá montar o resto das peças que faltam. Faróis por acaso não tenho. Será que eu ainda não comprei? Ah, ok, não comprei ainda. Será? Para choques? Não? Então vá, vamos à loja. Vamos à loja da McLaren e vamos gastar o molho dos euros em peças de exterior para o nosso 650S. Um carro absolutamente abismal. Lindo. Dava o meu esquerdo, que é mais pequenino, para conduzir um carro destes. Mas é que era na boa. Dava o meu esquerdo para isto. Fácil. Fácil, 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 fácil. Bom, então temos aqui um molho dos euros para gastar, não é? 1500 em capô, mais 550 em cada vidro, mais 1100 em cada farol frontal, fica-nos a 990 porque temos uma série de descontos e não sei o quê, mais faróis traseiros, 1100 em parabrisas frontal, 3750 num para-choques da frente, mais 3750 num para-choques de traseiro, mais umas merdas que eu não sei o que é, mais um spoiler 5500, cada porta 1100, um vidro traseiro por 800 pau, espelhos por 240 e vidros frontais das portas por 700 e vidros da porta malas por mais 700 e aqui mais um picha velho por 750. Parece-me muito bem. Por isso, bora lá montar o gajo. Não vou pôr os vidros para já. Vamos levá-lo para a linha de montagem sem vidros. Eu gosto de fazer estas chegadas. Eu sei que posso perfeitamente levá-lo. Posso perfeitamente levá-lo já com a cena, com os faróis, não é? Mas pronto, os carros quando vão para a linha de montagem não levam faróis, então eu gosto de fazer sempre esta brincadeira de não montar os faróis, não é? Por isso, vamos lá, só colocar estas cenas, este vidro, não sei se implica alguma coisa, mas já, é só a chaparia. Vamos também colocar, vamos colocar a porta daqui da frente e ele está todo completo. Vamos colocar em modo normal e já aparece o McLaren. Não tem motor, que o motor a seguir vamos fazer em time-lapse. Vamos lá levá-lo para a pintura, pessoal. Olhem para este monstro, meu. Será que eu consigo deslocar sem motor? Deslocar o carro para a pintura. Dá, dá, dá para deslocar. Claro, obviamente faz todo o sentido que assim seja, não é? Meus amigos, aqui em relação ao jogo, à Play Games, que é a marca que, ou a empresa que desenvolve este jogo, vamos ter aí a acontecer também jogos, jogos diferentes deles, ou um jogo, pelo menos, diferente, que vai ser o Gold Rush, The Game, que vai ser bastante épico, no meu entender. Deixa lá ver, então, a gente aqui, para ter aquela cor que a gente quer, tem que ir para um uniforme, ou para um mate, infelizmente. Se bem que este merece um perulado, ou até mesmo um perulado. Vamos colocar um perla e vamos ver se eu consigo colocar aquele laranjão meu que eu queria, não é? Aqui temos o vermelho, aqui temos o espectro todo. Será aqui o cor laranja? Não, aqui é rosas. Amarelo também é bonito. Vamos colocar, tipo, um bocadinho menos. Pá, o máximo que eu consigo é isto. Posso baixar aqui um bocadinho, nasce no brilho. Já, na saturação não. O brilho escurece-me um bocadinho o carro. A saturação vai-me pôr mais branco. Eu acho que é isto, meu. Bora lá pintar o carro. Vamos lá ver como é que ele vai ficar. Aqui as cores também estão um bocadinho adulteradas, já sabem. Ah, mas acho que está bacana. Vamos lá deslocar o carro para o ascensor B. Vamos lá ver aqui na oficina como é que ele está. Ah, sim, sim. Estão a ver? Meu Deus, que besta, meu. Olha para isto. Faltam-lhe as peças, os faróis e tal. Meus amigos, vamos ali para a linha de moto. Meu Deus, meu Deus, que isto vai ser um startup do caraços. Bora lá só montar aqui o resto das pecitas que faltam. Dos faróis de traseiro, do vidro. Vamos lá colocar isto tudo ainda. Falta aqui qualquer coisa. Deve ser por ali por dentro que se mete. Ainda não percebi bem. Este carro é de cima e meio, pronto. Vocês estão sempre a perguntar. Onde é que vais buscar os mods? Muito fácil. Ai, era aqui a longarina, meu. Pede a louco. Ou embaladeira, como quiserem. Ah, não está pintado os espelhos, meu. Mas olha, digo-vos uma cena. Fica o espelho preto é capaz não ficar mal todo. Mas por acaso se esqueciam que os espelhos também tinham que ser pintados. Eu já o levo lá dentro. Não há problema. A gente já lá vai dar uma borradela no instantinho. Em time, leves, vocês não me dão conta, não é? Bora. Está tudo. Acho que está tudo. Sim, senhora. Grande máquina. Espera aí que este... Vamos tirar este vidro. Vamos tirar este vidro e o vidro da frente e colocar os novos. Estes não estão totalmente novos. Para-brisas. Ah, por acaso estava e só tinha aquele. Ok. Bem feito. Pronto. Agora sim, está todo. Só faltam realmente os espelhos. Mas eu acho que até vou deixá-los pretos, sinceramente. Vou deixar os espelhos pretos até. Se não estou em erro. Então vá. Vou colocar em time-lapse aqui a montagem do motor. Ele ainda não está cá. Vou só colocá-lo para vocês verem. É um V8. É um bloco V8. Obviamente não é exatamente igual ao que é do carro real. O carro real é super high-tech. Mas não deixa por ser um V8. E este até está correto. E vamos embora. Espero que gostes. Fica por aí. Vai ser epic. Depois o final com o teste de estrada do nosso McLaren 650S. Até já. E aí E aí E aí E aí O que aconteceu? 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 da garagem, vai lá ver está a ficar espetacular estamos a ficar com um parque automóvel absolutamente épico cá está ele já todo arranjadinho até as jantes e tudo, estão muito idênticas à gente real, acho que ficou bastante corredo, olhem só parte da frente toda em carbono, não vamos pôr chapas de matrícula que se lixe, não é preciso ai pá, ficou monstro ficou mesmo monstro, olha já temos que botar banal, se não fosse isto ficar assim mas assim eu consigo pintar, bora malta, o que é que me tem a dizer vale o like ou não vale, vale o vosso comentário ou não vale, então arrebenta com essa gaita meus amigos, amanhã o episódio vai sair mais cedo, talvez às duas ou às cinco da tarde, já diz-me aí no comentário que horas é que queres ver aqui o episódio, este deve estar a sair às sete porque já são cinco da tarde e não vou conseguir ou melhor ainda vou editar e vou lançá-lo ainda hoje por isso vai sair por volta das sete espero que tenhas gostado, acima de tudo isso espero que tenhas mesmo gostado e que te tenhas divertido, o carro está espetacular está monstro, sem palavras, olhem para ele lindíssimo mesmo, monstrão monstrão do pior eu vou ficando então por aqui esperando o teu like, o teu comentário como sempre, não te esqueças que tens o link na descrição para comprar este jogo com 3% de desconto na Kinguin, está aí direto 3% de desconto utilizando o código RAD meu amigo, obrigado por teres estado desse lado a acompanhar eu sou o Weasel não te esqueçais que logo ainda temos live stream de Fórmula 1 a começar no Youtube aí por volta das nove e meia e depois vamos para a Twitch por isso, muita cena no canal obrigado, até logo tchau que final maluco fique bem tchau tchau